Fala, trader! Neste vídeo sensacional, você acompanha o passo a passo de uma sessão de operação de trading comigo e os traders da Momento, onde a gente vai operar o índice Nasdaq durante a sua abertura, e você vai ver num condensado as coisas que aconteceram, como foi que rolou, toda a técnica sendo desenvolvida, então espero que seja muito útil para você, que você curta bastante. E de bônus, você ainda vai ver uma super operação que aconteceu no swing trading, no euro dólar, no mercado de forex, tá bom? Então, depois você deixa nos comentários o que foi que você achou, que a gente vai responder, a gente está muito ansioso para saber o que você acha desse tipo de vídeo, e se a gente pode continuar produzindo conteúdo assim para você, tá bom? Um grande abraço e bom vídeo! Bom, bom dia! E estamos aí diante de um possível retorno do remédio de 200, a gente está olhando aqui no M15, e a gente está vendo o mercado fazendo aquela caminhada, né? De início agora ele está voltando, mas já está traçando uma linha de tendência de alta. Acredito que a gente pode voltar para o nosso 200, né? Se ele vier acima ali, eu vou ir comprando já. Essa aqui também é a nossa máxima do dia. Então, às vezes, quando a gente abre na máxima do dia, a gente tem um retorno até a 200. Em algum lugar, pode ser a 200 do M5, como referência. Temos a 200 do M2 e a 200 do M1, que já estamos em cima, inclusive. Então, vamos aguardar um possível retorno para depois que continuasse a subir. Em princípio, seria isso. Mas a ideia é a gente operar na direção comprada, os gráficos apontando para cima. Vocês viram ali que a notícia não teve nada de mais, né? Mas ela propiciou essa primeira subida, essa primeira pernada de alta. Em dois minutos, vou comprar um lotezinho embaixo a partir daqui. Lembrando que a nossa visão do M15 é de romper, né? Não. E a gente lá em cima. São mil de visão do M2. O primeiro candle é um candle que na metade da vida dele já está verdinho. O meu, minha proteção vai ser o candle de ignição. Tá? Que isso para mim é um candle de ignição de alta. A gente está começando o primeiro movimento de alta. Chegamos no teto. E é aquilo que eu falei. Geralmente, no teto, a gente tende a cair. Mas aqui, a gente está com uma tendência forte de alta, né? Eu vou fazer mais uma comprinha. Comprei três vezes. Estamos no 14, 350. É a nova máxima do dia. E terminamos fechando aí, acho que na máxima, né? Na nova máxima. Ó, três segundos para fechar o candle de minutos. Fechamos nas máximas. O mercado volta na 20. Enquanto eu estou fazendo uma apreensãozinha nos lotes aqui. Meu lote baixo, geralmente, tem sido o 5, o 10, né? O 15. Estou ficando nesses níveis aí. Estou criando a oportunidade para injetar mais dois. E ela já está vindo, pelo visto. Bom, vou para a minha última compra. Vou ficar posicionado. Eu tenho dois candles de alta forte. Tenho este candle de ignição. E eu tenho o meu segundo candle. Que eliminou todo esse patamar aqui. O meu take está lá em cima, né? Lá em cima. Então, daqui para lá, muitas águas vão rolar. Lembrando que estamos brigando na máxima do dia, tá? São os sinais que eu apontei aqui. Mas é a máxima do dia. Lá, 20 pontinhos para cima ali. Nós vamos zerar o risco, né? Daqui a pouquinho. 12, 14 e 400. O preço vai estar caindo. Espero que ele não me pegue uma armadilha. Engraçado, meu. É não, que é o volume. Tô doidão. Ontem ele fez essa armadilha, né? Ontem ele pegou a galera aí. Subiu inicialmente. Depois caiu tudo. Foi caindo, despencou. Espero que ele não me pegue nessa hoje. Eliminou já o primeiro candle de ignição ali. Está indo para cima do segundo. Se ele eliminar o segundo candle, aí o mercado virou e vai desabar mesmo. Ou virou ou lateralizou. Se ele estopar, eu espero que ele tenha virado. Porque eu vou vender com força. Como ele fizer esse candle aí, essa sombra. Só para formar uma sombra, eu vou... Na verdade, eu vou continuar comprando. Beleza. Está formando uma sombra bem legal. Meio a meio ali o candle. Formação meio a meio. Suportando as vendas no topo. Fazer mais uma compra. Agora são 14, 350, né? Então, a gente vai sair esse 5 aí a mais. 14, 370. Hora da verdade, né? Hora dele fazer um bull 180. Nós temos mais um candle de ignição, na verdade, né? Temos este candle aqui, temos estes dois candles aqui e temos essa sombra vir. Tá? Então, quer dizer, vai completar com... Se completar mais... Se ele completar mais um bull 180, o mercado vai voar, né? Agora, se isso tudo aqui for eliminado, todo esse conjunto, é um sinal forte de queda violenta no mercado, né? Estão comigo? Alguém está comigo? Alguém teve coragem de entrar nesse trade? Ou será que esse trade vai dar ruim? Vamos acreditar. Tá, eu não fiz nada. Vamos só acompanhar, né? Bom, 10 segundos para finalizar a vida desse candle e a gente começa a ver sinais de que pode dar boa, né? Bom, então a gente já vai começar aqui, ó. Tum, 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 tum. Reparando, né? Nossa proteção. 5,5 e 5,5 lá. A gente vai proteger. Aqui é baixo, 350. Se você já quiser reduzir o seu risco, né? Já pode vir diminuir mais. Eu acho que tudo isso aqui é uma camada de proteção, né? A expectativa é que essa camada de proteção funcione e o mercado consiga romper. Ele rompendo, saindo meio 5 em 1 em cima, eu vou fazer aquela proteção básica. E aí o resto vai ser só a história que vai contar. Mas estamos na máxima do dia, gente. É o topo do dia. Ah, vou ficar segurando isso aqui no check-in. Já, já. A gente puxa tudo correr bem. Então a máxima do dia sempre gera, né? Uma grande trocação. Mas se esse rompimento acontecer, existe a dupla pressão, né? São as pessoas que estão comprando já, que já vinham comprando aqui, fazem posicionamento, compra. E existem as pessoas que desistem da venda e entram comprando para poder fechar posições. Então isso aí gera um impulso bem grande. Esse impulso pode levar a gente lá para o 14,400, né? Enquanto o Nasdaq está aberto, ele impulsiona o mercado de moedas também, né? Na verdade, o mercado americano impulsiona o mercado de moedas, né? Então se o mercado americano subir, algumas moedas estão atreladas a ele e vão subindo junto. Agora a gente fez um candle que foi um pouco desanimador aí para o evento, né? Ele foi um candle que mostrou indecisão no mercado ali na máxima do dia. Estamos no suporte da média de 20, tentar o novo Bull 180. Opa, lá vamos nós, hein? Agora pode ser, hein? Partiu que ninguém viu. Partiu que ninguém viu, galera. Bom, nessa segunda pernada, então, a gente já está saindo a nossa parcial ali. E agora nós vamos proteger essa operação aí, no 0x0, ela não vai perder mais, né? Bonito, hein? Dá uma proteçãozinha que a gente já saiu um lotezinho bem legal, né? 5. E agora, partiu 14,400. Galera, vamos assistir esse show de trading aí, hein? Quem sabe aquele trade de livro vai rolar hoje. Já dizia o poeta, né? Quem sabe faz ao vivo. Esse trabalho chato de só ir mexendo nos top game, né? Puxa vida, é chato demais isso. Vou botar até uma parcialzinha, 20 pontos, mais 20 pontinhos, né? Só pra não dizer que a gente não tá fazendo nada. Pra não, a gente ter um horizonte aí. Galera, e meu swing trade, hein? Tá rolando, hein? Olha que coisa linda. Olha aqui onde eu entrei, hein? Olha a pausa onde nós estamos indo. Eita, senhor. Que beleza, hein? Quem sabe faz ao vivo, meus amigos. O swing trade já tá dando um troco, hein? E aí, ó. Que beleza, hein? Vai pra 3K, hein? Tá bonito ou não tá, meus amigos? Muita gente ficou com medinho desse swing trade de ontem, quando eu postei, né? Ficou negativo e tal. Mas, enfim, tem que saber o que você tá fazendo, né, galera? Você sabe o que você tá fazendo. Você pode conduzir. O piloto do avião só tá lá porque ele sabe pilotar o avião. Muitos anos de prófia, né? Muitos anos passando o sandal. Começou a dar uma paradinha, né? Mas subiu bem, né, galera? Subiu bem. Ó, do nosso ponto aqui pra cá foi 35 pontos, tá? E da máxima anterior, quase 30 pontos. Então, é isso. O mercado tá dando aquela descansadinha, mas tá indo em direção à média móvel 200 do 2015. Opa, saiu agora. Mas calma aqui. Ele tá dando aquele retorno. Aquele pullback. Pega mais esse pullback. Qual o sinal? Quando o mercado americano começa a cair, o swing trade do euro dólar cai também um pouquinho, entende, tá? Tá firme e forte. Se quiser, você pode até fechar o trade, né? Que lindo. Voltando tudo. Oh, Nasdaq sendo Nasdaq, né, galera? O velho Nasdaq sendo Nasdaq. Vamos ver o que ele vai fazer. Se eu espero... Nossa, parece que na última semana ele tem shades bastante, né? Ele subiu bastante, depois devolve tudo. Ele tá muito louco esses dias. Por isso que é importante a gente proteger bem, né? Operar com capital compatível e proteger bastante. Então, acompanhando os dois, né? Vamos ver se o euro dólar vai ceder também. Por enquanto tá firme e forte, né? Mas o euro dólar, ele tá chegando naquele ponto de resistência anterior, tá? Aqui a gente poderia sair parcial e, de repente, proteger também e ficar só carregando. É uma possibilidade. E se a gente for pegar aqui pelo H1, você fica bem claro, tá vendo? A gente tem uma possibilidade ali, ó. Então, o que a gente pode fazer? Que a gente pode jogar, né, o lucro máximo mais pra cima. Que eu acho difícil do euro dólar passar dali, beleza? Mas, vamos dizer que seja o dia, né? Joga ele mais pra cima. Aí você pode sair parcialmente ali. Nós estamos 0,76 praticamente, né? 0,7650. Eu tô com um lote 5. A gente pode sair com lote 4. 1, 0, 7650, por exemplo. Dá pra botar até um pouco mais acima, né? Mas é na mediana dessas máximas aí, vamos colocar assim, tá? Aí a gente depois joga uns top gain abaixo aqui e é isso. E a gente vai acompanhando, né, o swing trade. Já tem, ó, já são 1, 2. Eu tô no terceiro dia dessa operação já, tá? Isso aqui vai ser... Isso aqui é fruto de uma nova... Um novo tipo de treinamento que eu desenvolvi. Tamo aí. Vamos lá. Ó, voltando pro nosso Nasdaq. Ó, continua com o euro dólar. Opa, achamos, então, um possível suporte na 20. Vamos ver. Isso aqui, se a gente for considerar o movimento inteiro, ele é 50% do movimento de alta, né? Você pintar o movimento inteiro, ó. Aí você entende que nós estamos na metade do movimento de alta. Então é um bom lugar pra você ter um suporte. Se ele vier acima, eu compro. Se vier acima dessas sombras aí, dessas sombras aqui, ó. Vou comprar ele. É, ele pode virar abaixo, testar aqui também, mas... Enfim, nós estamos ainda dentro do movimento de alta, né? Eu não vou querer... Não acho interessante operar contra 20 aqui. Eu prefiro esperar pra tentar operar a favor da tendência. E voltamos aqui, quem sabe, né? Na próxima pernada. Bom, pessoal, eu acho recomendável que quando você estiver operando... E eu espero que você esteja gravando também... Quando você operar sozinho, assim, usa o zoom... Que você pode gravar e você pode fazer os desenhos, né? Os desenhos ajudam você a clarear as ideias que estão na sua mente. Eu gosto bastante, você já viu que eu uso bastante... Porque eu acho importante a gente ter essa noção das coisas. O que eu estou enfrentando? Tá aí, ó. Minha compra está feita. Pode ser desde uma triangulação. Se você quiser fazer um scalping, né? Uma triangulação. Poder aumentar mais o lote e sair aqui. Uma triangulação. Eu confirmo. Então, por exemplo, ó. Aumentei o lote aqui. É exatamente a noção do scalping, né? E eu posso triangular no 14370. Ó. Você limita bastante o seu risco, né? A pessoa quer scalping. São essas operações que fazem sentido, tá? Operações com teste na média de 20, na média de 8. Pode fazer o scalping preparado para proteger. Porque ali é a máxima do dia, né, gente? A gente está na máxima do dia. Então, você pode tanto sair completamente... Que é o que o scalping faria, na verdade, né? Ele sairia completamente, né? Não deu. Então, proteger aqui. Deixando a proteção de um candle. Não foi ainda. Mas se ele for, eu compro mais. Se ele não for, dá para fazer um stop gain. Então, é bem arriscado, eu acho, né? A gente operar nesse momento contra essa tendência aí. Mas seria lógica, né? Se ele rompeu, ele testou a 20 e falhou. Eu teria um pouco mais de receio de fazer essa operação contra essa tendência aí. Por causa desses sinais que a gente viu até agora. Bom dia, Thiago. Está vindo contra a operação por enquanto. Vai testando a 20 de novo. E vai stopar a operação mesmo. Mas eu não vou vender. Por esse teste aqui, não deu certo, né? O teste na 20 não deu certo. Nós temos aí mais uma sombra verde para trabalhar. Essa sombrinha aqui. Uma sombrinha verde. E todo esse patamar aqui é um patamar comprador por enquanto, né? Então, se surgiu um sinal. Agora, ontem o mercado eliminou tudo e foi embora, né? Saiu caindo. E a mesma coisa pode acontecer aqui. Se ele eliminar tudo, sinal de que ele vai desabar. Então, muda-se todas as prestations. Acho que é isso aí, né, gente? A gente vai de acordo com o que o mercado está dizendo. Não é de acordo com o que eu quero, né? Ele se mostrou comprador nessa região. Vamos ver se o sinal aparece, né? Então, entramos na nossa antiga zona compradora. Foi bastante compradora aqui. O primeiro sinal começou a surgir. Vou preparar aqui para eu comprar no mesmo lote que eu estava antes, né? Já estava no 4, né? Já está fazendo um bolso 180. Então, outro teste na média de 20. Eu sei que o candle não terminou ainda. Pode tudo mudar. Vou botar mais uma vez, meu sinal de um candle. Ó, forte. Agora, pode ser que ele dê tão boa. E eu posso até, de repente, comprar mais um lotezinho. Mais um. Ó, dali, então, ele começou a cair, né? A gente não teve um... Não tem boa lembrança desse patamar, mas... Mas está rolando, né? Não podemos ficar também traumatizado, né? A não ser que você esteja usando um lote desproporcional. Como eu já falei, 800 milhões de vezes. Então, eu vou fazer aquele mesmo teste de novo. Teste na média de 20. Bom, agora é o seguinte, galera. Se ele eliminar essa operação, aí eu sinto muito. Mas eu acho que aí o mercado ficou de lado, né? O mercado ficou de lado. Não vai mais se mover com tanta facilidade. Ou ele inverteu completamente os polos, né? Mas esperamos que não. Esperamos que vai ser um mercado direcional. Está indo, por enquanto. Então, dali, ele começou a cair, mas fechou um candle com um gapzinho de alta. Você já vai pegar a sua operaçãozinha, né? Se você já quiser, já começa aqui, ó. Pum. Como eu tomei o stop lá no primeiro momento, você pode até proteger mais rápido. Você fica receoso de tomar um novo stop, né? Eu te entendo, tá? Mas, às vezes, você proteger demais, você perde a grande possibilidade, que seria mais um trade de rompimento, né? Você vê que o mercado, ele está concentrando ali nessa região. E ele tem essa sede de ir adiante. Essa sede de fazer novas máximas. Não deu ainda. Metade da vida do candle. Mas ele está lutando ali nos 50%. Deixa eu descansar e mudar essa aqui, tá? Ele está quase formando um possível candle ignorado. Ó. Se mantendo em posição de candle ignorado. Olha só que beleza, hein? Ó lá. Possível candle ignorado formado, né? Você faz aquela projeção, né? São 20 pontos nesse candle ignorado. 14, 382. Então, formação de candle ignorado ou gift a caminho. Vamos ver se vai rolar. Por enquanto, ele já está perdendo um pouco a configuração. Voltou até abaixo do nosso ponto de compra. Voltou. Voltou no 350. Voltou na 20. No 350 foi comprador. A briga está feia aí no 350, né? Compradores tentando manter posição. Ela está própria para decolar e vamos embora. Agora, hein? A hora. Vamos brigando no topo do dia. Quem fica nervoso, gente, nessas horas? Quem fica tenso? Quem sente que o braço não está reagindo? O coração começa a pulsar mais forte. Foi lá, né? Praticamente, né? Mas voltou, né? Não aguentou. Não aguentou a pressão. A máxima do dia é fogo, né? É muita coisa, muita disputa aí. Nós vamos sair ali no stop game, pelo visto. Ele falhou. Falhou montar candle ignorado. Isso aí é muito bom, né? Nossa visão de rompimento. Mas continuamos testando a 20. Vamos ver lá no euro. Como é que está? Nossa senhora, gente. Olha lá. Já está em cima, hein? Está em cima, hein? Olha lá como é que está esse trade, gente. Quem já teria fechado aí? Levanta a mão aí. Isso aí. Porque, na verdade, essa operação aqui, ela estava mais embaixo. Vocês lembram, né? Ela estava mais ou menos aqui, assim, ó. Eu que subi mais um pouco, né? O mercado foi buscar, né? Sensacional, né? Olha aí, ó. Vamos para o rompimento. Teste na média de 20. Eliminação, né? Comprei na eliminação, beleza? Vou botar um stop curtinho também. Ele lembra dos 20 pontos? Ó. 8,2. É aqui, ó. A projeção seria aqui. 8,2. Só que eu estou com aquela visão... Aquela visão, né? Aquela visão, ó. Deixa eu até tirar isso daqui. Aquela visão aqui, ó. Do 14,400, tá? Vou botar dois pontinhos para baixo. Onde mais dá conta? Partiu. Partiu 14,400. Já vamos proteger aqui. Não vamos perder mais. E é isso. O resto é história. Máximo é você. Como é que você consegue operar assim, cara? Esse tal de precioso funciona de verdade. Dizem. Mais uns top gain para conta. Mais uns top gain para conta. Agora, meus amigos. Olha só que lindo, hein? Agora a gente pega aqui, ó. Perfeito. Garante mais um troco aqui. Mais 500 dolinhas aqui. Deixa o mercado correr. Não sei se vai. Se não vai. Olha só o trade de livre. Dá para modurar ou não dá? É visão ainda, né? Dá para fazer um quadro, não é não? Tá indo, hein? Swing trade, galera. É uma forma da gente monetizar no médio e longo prazo, né? Mas, enfim. É outra técnica. Então, é price action, mas de uma forma diferente. Agora, voltamos na nossa média. Eu ainda acho que a gente vai fazer esse trade até o 14,400 aos pedaços, né? Já fechamos aquele trade ali. Agora, estamos só com esse aqui aberto, né? Esse trade ali já deu 2,579. Com o que ele já vai dar 3K, tá? Opa, olha o teste. Olha o teste na média de 8. Mais um possível scalping que a pessoa pode querer fazer. Você tem duas proteções, tá? Aqui. Ou você protege no próprio kendo aqui, ou você protege no kendo de ignição em cima da média de 20, ó. Tem as duas formas de você preparar esse nestom. Fiz a primeira compra. Ficou por aqui, deu boa, vou lá e faço uma segunda, se ele começar a subir mesmo, ó. Aí, eu posso fazer aquilo que eu faço sempre. Faço uma parcial nas máximas ali. Uh, uh, ó. Tá vendo? Então, prepara uma ordem parcial já. Você pode deixar ou você pode sair na mão. Calpe no mercado. Vou deixar pronto, então. Já que o mercado tá rolando ali. Tá aqui, ó. O scalping tá pronto. Teste na média de 8. Eu sei que o teste na média de 8 é sempre mais difícil de acreditar, né? Mas, se você for pensar que o seu risco, gente, é sempre controlado. Ele até confirmou, né? Fez o testezinho, confirmou. Precisa ir, né? Teste na média de 8, a gente quer que, por exemplo, ele fez esse kendo. Esse próximo kendo já tem que ir logo, né? Ele não vai, aí já fica difícil, né? Começa a dificultar a nossa vida. Voltou pra testar a 8, ao 14, 370 também. Um nível psicológico fraco, mas tá ali. Onde ele bateu agora. Voltamos agora pro jogo, né? O mercado testou de novo a 8, fez mais um kendozinho de sombra, né? Mas tem que ir, gente. Tem que ir logo. Tem que fazer uma máxima maior que a anterior ali. Esse kendozinho aqui, ó. Se não anda logo, é sinal de que a 8 vai ser perdida, né? Já temos aí uma mínima maior do que a anterior. Agora ele vai pra testar a 80, então. Ótimo. Ótima passagem pelo 80. Passou com consistência, né? Ele tá indo pro nosso scalping no 90. Pede mais. Ótimo, ótimo. O scalping realizado com sucesso. O trade protegido. Partiu 14,700. Será que vai? Bom. Saiu no nosso stopgain. Tá bom, né? A gente fez o scalping da parada. E depois a gente fez o stopgain. Tá bom, galera. É assim mesmo. Eu sei que, às vezes, a gente... Eu tô achando que ele fechou. Ele fechou o Eurodola, hein? Fechou no stopgain. Vamos ver. Foi isso mesmo. Fechou no stopgain. Então, a operação do Eurodola tá encerrada. E as nossas operações aqui também deram boa. Não. Vendo lá. 240, 320. Ah, não. Isso que foi de ontem. Ó, 320 foi o de hoje. Depois perdemos 94, ganhei 22, ganhei 11, ganhei 32. Então, ótimas operações aqui. O Eurodola também tá encerrado. E é isso. Dúvidas, galera? Chega por hoje, né? Partiu feriado. Vou ver o último que a gente entra aí, né? Oi? Hoje foi legal. Essa do Euro aí foi muito linda. Muito bonita. Eu te falar que isso aqui, meu amigo, acontece o tempo inteiro. O trade acontece o tempo inteiro. É o que eu não mostro pra vocês, que é outra ideia de trade, né? Mais longo prazo e tal. Então, eu não falo muito. Mas é onde eu faço bastantes operações de longo prazo, assim. Três dias, uma semana, dois dias. Acontece demais. Pessoal, isso é fruto de um novo treinamento que a gente tá lançando aí. Em breve a gente vai falar mais sobre isso. Mas por hoje é só. Valeu pela presença de vocês. Um grande abraço. Valeu, valeu.